Olá, eu sou o Gabriel e hoje eu vou ser seu técnico de suporte. Bora lá? No vídeo de hoje, vamos mostrar para vocês como fazer a instalação do certificado digital no Windows e a associação no Dominos. Bom, após ter baixado o certificado digital na tua máquina, encontre onde está o arquivo e execute. Após executar o certificado digital, clique em avançar, avançar novamente e nesse momento, coloque a senha do certificado. Após colocar a senha, marque a opção marcar esta chave como exportável, para que em algum momento que você precisar do seu certificado digital, seja possível exportá-lo. Após isso, clique em avançar, avançar novamente e concluir. A importação obteve êxito. Após fazer a instalação do certificado digital, você precisa abrir o Dominos para a social no seu sistema. Então, execute o Dominos retaguarda ou, caso você utilize FUD, execute o Dominos FUD. Após carregar a tela de login, faça o login, clique em entrar e o sistema vai abrir. No sistema aberto, clique na aba cadastros, geral, empresas. Nesse momento, clique no botão Filtrar, sem colocar nenhuma informação. Localize a empresa desejada e clique em Alterar. Após ter carregado o cadastro da empresa no campo Certificado Digital, clique na caixinha com as reticências e selecione o certificado digital desejado. Após ser selecionado, clique em Confirmar. Depois, é só salvar. Pronto, seu certificado novo já está instalado no Windows e associado no Dominos. Ah, uma dica importante. Para verificar o vencimento do seu certificado digital pelo Windows, faça o seguinte procedimento. Clique no menu Iniciar, logo à esquerda no Windows. Digite Opções. Selecione a opção Opções da Internet. Vá no menu Conteúdo, opção Certificados e verifique a data de vencimento. Ela aparece logo aqui nessa coluna. No caso, esse certificado ainda está com validade vigente. Espero ter te ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e também deixar o seu comentário. Até mais!